Você já teve contato com a literatura camaronesa? Hoje eu tô aqui pra te apresentar o livro As Impacientes, da Djali Amadou Amal. Nesse livro a gente vai conhecer a história de três protagonistas mulheres que lutam contra tradições opressivas enquanto tentam desempenhar seus papéis como mulheres em suas comunidades. Então o livro vai nos apresentar a realidade de muitas tradições africanas, especialmente em Camarões, que é onde a história é ambientada e é de onde a autora vem. E apesar das dificuldades enfrentadas pelas personagens, a narrativa é inspiradora e nos traz exemplos de luta e resiliência dessas mulheres. E as personagens são fortes e determinadas, lutam e buscam por uma vida melhor pra si e pras suas filhas e elas não medem esforços pra isso. E claro, o livro vai nos transportar pra dentro de um contexto social histórico e nos fazer compreender melhor a realidade dessas pessoas e também romper e acabar com preconceitos que a gente possa ter sobre a realidade africana. O livro é uma celebração do empoderamento feminino e mostra como a união e a luta das mulheres é capaz de mudar realidades.